Que o filme do Super Mario é um sucesso, não tem como a gente negar. O filme está batendo recorde de bilheterias, e galera, eu já assisti o filme, claro que eu não vou dar spoiler pra vocês, mas o filme está incrível demais. E como eu sei que muitos de vocês aqui no canal amam o Super Mario como eu, hoje eu venho trazer pra vocês uma lista com os melhores jogos de Super Mario para você jogar no seu celular. Então já pipoca o dedão no like aí, que essa lista aqui vai estar top demais. Olá galera, aqui no celular, e sim cara! É meu, hoje eu estou aqui vestido a caráter para poder trazer pra vocês uma lista dos melhores jogos de Super Mario para você jogar no seu celular. E galera, eu não vou trazer um jogo ou dois não, e sim os sete melhores jogos de Super Mario para você jogar no seu celular. Mas como de costume, eu já vou pedir pra você deixar o seu like aí no começo do vídeo, e também eu vou pedir a sua inscrição, cara. Você se inscrever nesse canal é muito importante pra você não perder nenhum vídeo top como esse. Mas então, você já deixou seu like, já se inscreveu? Então mamma mia cara! Vamos para a relação e vamos lá pro nosso vídeo. Como eu sei que muitos de vocês aqui do canal amam jogos de consoles, cara, já vamos abrir a nossa lista com o incrível jogo de Super Mario 3D, que lembra demais o Mario Odyssey. Sim, a gente está falando do Pumble Pro. Se você não conhece, esse game, ele é um incrível jogo do Super Mario, que é 3D, que é baseado no Mario Odyssey. Já começa que tem como você pegar o Mario e ir passando várias fases e enfrentar até o Browse, cara. Como também tem no Super Mario Odyssey do Nintendo Switch. O mais interessante desse game é que você vai enfrentando vários chefes e você vai controlando o Mario aí no estilo 3D, o que é bem diferenciado e bem divertido. A péssima notícia é que, infelizmente, esse game não é oficial da Nintendo e ele também não tem na Play Store para vocês poderem baixar. Mas como sempre, eu vou deixar pra vocês o download do APK e vai ter como vocês baixarem e jogarem esse incrível jogo de Super Mario aí no seu celular com o Android. Mas se você é aquele cara que gosta dos jogos raiz, mas queria jogar um jogo inspirado em um jogo da atualidade, o segundo jogo da nossa lista é o Super Mario 2 HD. Como vocês podem ver na gameplay que está passando pra vocês de fundo, esse é o Mario mesmo que, com certeza, você vai lembrar o New Super Mario Bros. É um jogo como se fosse 2.5D, cara. O Mario é em 3D, mas é um jogo de plataforma que você vai jogando passando várias fases. Esse também é um game que não é oficial da Nintendo, mas ele é incrível. Tem várias fases pra você poder jogar e o mais interessante, cara, é que tem como vocês jogarem com a Peach, com o Toad e até com o Luigi. E claro que com o Mario também, né? A péssima notícia é como esse jogo também não é oficial, cara. Você não consegue baixar na Play Store, mas eu vou deixar pra vocês o download do APK e vou deixar com o mod de moeda infinita, cara, onde você vai poder pegar qualquer personagem aí do game, véi. Tô dando moral pra vocês, hein? Ah, Dê, mas eu queria jogar o Mario Kart. Galera, a gente tem o Mario Kart e dessa vez a gente vai falar de um jogo oficial que a gente tem para celular. Esse tem para Android e para iOS e a gente tá falando do Mario Kart 2. Esse jogo foi lançado alguns anos atrás. Infelizmente, quando ele foi lançado, ele foi lançado em uma forma vertical, o que fez várias pessoas pararem de jogar o game. Mas depois de um tempo, ele teve uma atualização. E sim, galera, esse jogo ficou incrível demais. Bem digno mesmo das versões de consoles. Já começa que depois ele mudou para horizontal e ele vem recebendo várias atualizações e vários eventos, cara. Tem como vocês jogarem com todos os personagens que você consegue jogar no Mario Kart 8, praticamente. E o legal também é que tem várias fases nostálgicas que vai lembrar demais a versão oficial que a gente tem para o Nintendo Switch. Lembrando que esse jogo é oficial da Nintendo, cara. E é muito bom e roda em praticamente qualquer celular. Esse você pode baixar aí na sua própria Play Store. Mas se não tiver também, eu deixo para vocês o download aí. E já que a gente está falando de jogo oficial, vamos continuar falando de um outro jogo oficial, que a Nintendo também lançou tanto para Android e também para iOS, que é o Mario Run. Esse é o Mario que é bem diferenciado, bem diferenciado das coisas que com certeza vocês queriam jogar. Mas é um jogo de Mario bem divertido. Como o seu próprio nome já diz, ele é um jogo do Super Mario de corrida infinita, cara. Nele você pega aí o Super Mario e ele vai andando automaticamente e você vai apenas desviando dos inimigos e das barreiras que vai aparecendo. A começo pode parecer que o jogo é ruim por ele se tratar de um jogo de corrida infinita, mas não, cara. O jogo é muito divertido e ele também você tem que pegar as manhas para ir passando as fases. Vou ser sincero para vocês, o jogo não é muito fácil, cara. Mas é um jogo divertido sim para você poder passar o tempo aí. E para você que é mais das antigas, que com certeza queria jogar o Mario 64, como a Nintendo não lançou uma versão oficial, o cara criou uma versão de Super Mario 64 para o Android, que galera, ficou incrível demais. Esse também é um game que não tem na Play Store, vou deixar para vocês o download, mas é um jogo do Mario 64 que foi portado para celular. O melhor de tudo é que os caras fizeram um port muito incrível. Sua parte gráfica é até melhor do que a versão do Nintendo 64, parece até a versão mesmo remasterizada, que a gente recebeu recente para o Nintendo Switch. O melhor de tudo é que o jogo é totalmente adaptado ao Toast, cara. Dá para você jogar direitinho como se você estivesse jogando no console. E se você também é fã do Nintendo 3DS, cara, e queria jogar um Mario que foi inspirado em uma versão de Nintendo 3DS, a gente não recebeu uma versão de Super Mario 3D Land para celular oficial, só que a gente recebeu uma versão 2D desse game para Android. O jogo se chama Super Mario 2D World. É um jogo feito por fã que é inspirado no Mario 3D, só que é uma versão 2D. Mas o interessante, galera, é que tem como vocês fazerem várias coisas mesmo que você consegue fazer na versão de console, principalmente como se transformar no gatinho. Esse gatinho até teve no filme, não é spoiler não, acho que apareceu no trailer mesmo. E tem como vocês se transformarem nessa versão mobile também do game. O jogo é bem interessante e tem várias fases para você poder passar. E agora o último jogo da nossa lista, calma que ainda vai ter uma menção honrosa. É um jogo que não é muito conhecido por vocês, mas é um jogo que é muito incrível e com certeza pode ser até um dos mais bonitos dessa lista, que é o Super Mario Bros. Make, a Pumble Journey. Esse é um jogo de Mario 2D aí, de plataforma, que você vai passando as fases aí. E o mais interessante, como vocês podem ver, ele tem o gráfico modificado, cara. Ele não é muito baseado mesmo no Super Mario antigo aí, pelo menos na parte gráfica, mas a sua jogabilidade lembra demais. Ele também tem várias fases e com certeza vai ativar o seu momento nostalgia, porque você vai lembrar com certeza das fases antigas do Super Mario que você jogava. Esse também, infelizmente, como a maioria dos jogos dessa lista, não é um jogo oficial, mas vou deixar para vocês o download de todos aí na descrição para você poder jogar, que esse jogo também é muito bom, como todos. Ah, galera, e vale deixar para vocês uma menção honrosa nos emuladores que a gente tem para celular. Principalmente o Nintendo Switch, cara, tem um emulador. Então, infelizmente, você tem que ter um aparelho mais potente para conseguir jogar, mas se você tiver um aparelho potente, cara, você vai conseguir jogar até o Super Mario Odyssey oficial aí no seu celular e vários outros que tem para o Switch. Mas se você não tem, cara, você pode jogar com os outros jogos dessa lista aqui, que também são jogos incríveis. Mas então, galera, e aí, cara, vocês gostaram da nossa lista? Você jogou algum jogo dessa lista que eu deixei para vocês? E eu quero que você comente aí e comente também qual jogo que você mais gostou. E lembrando que o download de todos os jogos está para você na descrição, mas não sai do vídeo sem deixar o seu like maroto e sem se inscrever se você não é inscrito, belezinha? Mas então é isso aí, cara. Muito obrigado por tudo. Eu fico por aqui. Até a próxima. Mamma mia! Eu fui! Oh, yeah! Mario Kart! Tchau! 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 Tchau!